Agora ferrou pessoal, agora ferrou e ferrou tudo, já está entrando água dentro do carro Olha aí ó, olha aí ó, olha a bagaceira Pessoal bom dia, bom dia pessoal Chegou um folgado, chegou um folgado aqui, eu vou mostrar primeiro o que esse cara fez Olha só bicho, aqui ó, está em prestes a desabar tudo Marquinhos Moço, olha o que esse camarada fez Acabou de chegar e já fez merda, olha só Olha só, olha isso aqui O que foi que ele fez? Segura, segura, segura E o que que ele fez? Segura, bota Queimou Segura que esse copo, segura que esse copo Queimou Eu não sei chamar no café não Você molhou minha mão seu cretino Rapaz Eu não tenho esse profissionalismo não Eu ia fazer com chama Mas é só a massa mesmo que dá conta O cara mal chegou e já está destruindo tudo pessoal Nossa, está quente hein Você me queimou Não era para ser assim Cheguei, é de repente no Anaguai galera De repente agora Mas aí ó Seguinte O Calanguinho, foi o culpado do Calanguinho O Calanguinho fez o ninho debaixo do Da lagoa e eu fui pisar aqui Não é porque eu sou gordo gente É porque estava oco por baixo Aí quebrou Meu Deus Fazer o que? Estou na massa, o que que o seu irmão acabou de fazer? Quebrou no azul laguinho Ginda jogou o café Eu falei para o oco que eu chegar lá igual Destruindo tudo Estou com o nosso amigo aqui, qual o seu nome? Otoniel Como é que está meu filho? Tranquilo né? Beleza Passou a noite Cuidado que esse homem ali é doido viu? Aquele homem ali é meio doido Esse maquinho é meio doido Nós aventurou já umas vezes Nesse, como é que é? Lá no Ali no João Leite Rapaz, sofreu demais naquele João Leite Você está doido Tomando carreira de guarda Passando em cima de cobra Nós só foi preso lá Estou com outro amigo aqui Qual que é o seu nome chegado? Fernando Fernando? Ó Como é que está meu amigo? Tranquilo e calmo Como é que é andar com esse caboclo aqui? O nome dele é Fernando aqui Mas lá no negócio é Alejandro Alejandro? Ô rapaz Aí é mais bonito hein Gostei de ver Alejandro é o cara spoiler Como é que é Alejandro? Andar com um cara doido desse? Não, parceirão Gente boa Isso aí tem melhor não De rocha Costumei andar com ele Meu moncinho não fala muito não Deixa Deixa meu moncinho em paz Como é que está? Bora pescar? Bora pescar Vamos pescar oi Quem é serviço hoje vamos pescar? É não, hoje eu estou de folga Ah então pronto Só o ouro Só o ouro Ei dona Maria Como é que está? Estou bem, graças a Deus Vamos pescar? Não, não tem mosquito Rapaz, essa mulher já está querendo ir embora O mosquito está pegando Ela não aguenta mais Você acha que ela não procurou os meninos aí Que o Gui com o Marco vai embora? Já procurou Então é isso aí pessoal A gente vai pescar E é isso Acompanha essa aventura aí Que hoje nós recebeu Que o Marquinho já destruiu o meu lag Nossa cara Se não fosse irmão da massa Eu já tinha descido o chicote Mas é isso aí Tamo junto Larinha eu vou chamar no cafezinho Chama agora então Eu tenho que procurar minha garrafa Pega a garrafinha lá Aqui ó Toma Toma nos cafezinho Chama no cafezinho Beleza Você viu o que o Marquinho fez né? Eu vi Nossa véi E o café está quente Eu vou chamar sua cara lá no rio No concreto lá Não dei conta de chamar lá Agora ferrou pessoal Agora ferrou e ferrou tudo Já está entrando água dentro do carro Olha aí ó Olha aí ó O que é que eu falei? Eu falei que isso aqui não ia dar bom É de ontem De ontem pra hoje fi Já deu ruim Olha aí Olha aí Olha a bagaceira Olha a bagaceira Lascou Minha gente A situação aqui está feia Você vai atolar mais Você vai atolar mais Você vai afundar o buraco Espera aí Olha lá O Marquinho já está Puxou o Marquinho Cai Cai Vai, vai, vai Conseguiu Paga bem mais Vai pra lá Vai cair É bem perigoso A carretinha cair no buraco Foi Passa bem pelo Vambora lá Mas até ontem estava dando certo É, ontem nós passamos por aqui Mas bora lá Vamos chegar na beira da Araguaia Pra pôr a canoa dentro da água Ô pessoal Nossa amiga aqui Quer mandar um recado aqui Pra uma pessoa Fala aí meu amigo Mandar mais pro Rodrigo O Rodrigo é um amigo Conhecendo o Rio dos Bois Ele é um fã do Rio do canal E Rodrigo, eu passo pra você Eu estou aqui com o Rio Aí meia-dia No almoço Eu vou dar uma aula pra você lá Falou amigão? Show de bola Um abraço Rodrigo Fica com Deus E aí E aí Se inscreva no canal. Agora vamos dar uma servada, né, pessoal? Joga pra trás, Marcelo. Tá caindo aí, tá caindo dentro da canoa. Joga pra trás, porque esse aí tá mais que podre. Tá sensacional. Chega pra preto. Aí joga um pouquinho aqui assim, ó. Isso, que aí ele desce. Vamos, senão vai pegar. Que beleza. Mas pode servar mais, joga um... Joga esse aí também aqui um pouquinho, ó. Porque esse aí também tá azedo, que só... Que belezura. Aí joga aqui também, ó. Que aí ela vai descendo. Já tá tendo isso, ó. Aqui, esse aí não tem barranco. Chegou num ponto que agora tem que pegar um peixinho. Então, a gente veio numa antiga ceva. Que essa antiga ceva, ela é o seguinte. Era muito boa de piau. Uma antiga ceva de uma outra pessoa. Aí, ó. Peguei uma coisa, ó. Ó, ó. Piauzão, Márcia. Nossa, Márcia. Olha aqui. Ó, Chapoca. Aí, eu tô falando pra você. Moço. Piauzão, gente. Ó, com o rabo tudo comido. Caraca, mano. Caraca, mano. Toma, toma. Toma, pessoal. Ó, rapaz. Não vai fazer a festa hoje aqui, hein. Esse piauzinho aqui. Ó, o pial canivete. Ó, o tamanho. Dona Márcia, Dona Márcia. Hoje o pai tá sensacional. Tem que pegar o pial açúcar, cara. A Márcia já tá indo a ranchando. Eita, mulher. Outro, 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 outro. Nossa, Márcia. Meu Deus do céu, Dona Márcia. Dona Márcia. Ah, sério, velho? Que salão, você não tá entendendo. Que felicidade, cara. Que beleza. O peixe tá aqui na minha linha. Esse lugarzinho aqui é show, velho. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Toma. Olha aí, gente. Agora é pra cu. Ó, ó a briga. Ó a briga, Dona Márcia. Aí, soltou. Piranha. Peguei. Ó, correndo, ó. Correndo. Ó. Esse piauzinho é gostoso, Frito, ó. Esse piauzinho é gostoso. Olha só. Esse piauzinho é canivete, pessoal. Chama piauzinho canivete. Daí, a branquinha. Márcia. Márcia. Piauzinho flamengo, ignorante. Ah, não acredita. Piauzinho flamengo. Bicho ignorante, menino. Eu quero pegar bem. Olha só. Rapaz, mas o bicho canta bonito, hein. Rapaz. Que que é isso? Não sei. Caraca, pacou. Mas eu peguei com a violência do... Pacou. Piranha, Márcia? Piranha, velho. Tu acredita? Acredito. Já quebra o queixo dela aí, que a bicha é boa, ó. É boa, né? Fica grande, hein. Vai, vai, vai. Vai pra dentro. Isso, garota. É só monstra. Já mete o alicate na... Falta de peixe nunca mais agora. Hoje o homem tá... Tá fera. Hoje o homem tá fera. Gente. Cadê o bicho? Três pintas. Três pintas. Que beleza. E é bruto, menino. Nossa, Leo. Três pintas. Oi, né? Que caroção de milho, hein. Oi, né? Ele tá bem aguçado. Porque o trem tá... Chega, tá podre. Olha aí dentro aí. Mostra aí. Aqui, ó. Hein, que Deus. Chega, tá preto. E tá perdendo um. Aô, dona Márcia. Tira esse monstro. Agora é eu, Leo. É eu. Ah, até que fim, né? Agora eu vou tirar esse bial. É que fim. Isso aí. Vamos mostrar um negocinho aqui, vocês, equipe. Que beleza. Mais um palista. Cartura com... Cartura com arroz. Que é bem escondidinho, pessoal. Ele é bem longe da onde... É bem longe da onde a gente mora. Mas ele é escondidinho. É bom, viu? O que ganha era... O que ganha era? 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 Ele fez um escândalo danado, hein? O que ganha era? O que ganha era? Rapaz, hoje é nóis. Hoje é tós. Pessoal, a gente já pegou peixe o suficiente. Deu muito bom. Vamos dar um jeito de fazer o frito, mas eu quero mostrar aqui pra vocês, né? O tanto que nóis pegou. Mostra a massa aí. Você pegou quando? Hoje foi o papai que mandou. Vem, José. Você tá se exibindo hoje. Rapaz, então beleza. Então, pessoal. Então toma, peixinho. Peixinho na brasa. É isso aí. Que fartura. Fartura, pessoal. Fartura. Graças a Deus. Vamos ver se nós achamos um lugar, porque tá tudo sem barranco. Vamos ver se nós achamos um lugar pra nós fazer um frito bem legal. Porque aqui, ó. Vocês estão vendo como é que é? O rio tá bem cheio. Aí não tem barranco pra fazer. Os lugares que a gente ia nos barrancos a pé, né? Quando tava na seca, hoje já não tem como mais. Então bora, dona Márcia? Vamos embora. Vou procurar um barranquinho pra sair o frito. E aí, galera. Puxa o barco, dona Márcia. Puxa o barco. Segura. O dedo machucado, velho. Rapaz, agora a gente parou numa ilha aqui. O que trem mais show, né, cara? As vantagens de andar por água é isso, né? Mas restou só esse pedacinho aqui, ó. Tá tudo cheio, mas... A água tá ali também, gente. Já alagada. Tem até uma fornalinha aqui, ó. Fornalinha, dá uma giralzinha. Olha que vista maravilhosa. Achei uma prainha aqui, ó. Agora vamos limpar os peixinhos. Dona Márcia. Aqui. Moço, mas rendeu bom demais. Vamos fritar só dois peixinhos mesmo. Por que, Lil? Vamos fritar só dois peixinhos? Por causa que a galera agora aumentou. Lá em casa. Agora tem uma galera grande lá. Isso aí não vai dar nem pro cheiro. Enquanto a massa vai pegando as lenhas, já vou limpando aqui e retalhando. Já vou limpando aqui e retalhando. Correria. Correria. Por causa que eu tenho que fazer aqui, correr pra lá e mexer no barraco. Correria. 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 Vai retalhar esse aqui. Correria. rapaz, como é gostoso esse estilo de vida, sabe gostoso demais, pessoal é bom demais viver esse aqui é viver, cara viver olha o peixinho, dona Márcia peixinho na praça rapaz, eu vou te falar o foguinho a mulher fez em um minuto foi rapidão, enquanto estava limpando o peixe já está vai fritar esses dois aqui um para você, dois para mim dois, sou exagerado estou brincando estou pensando na galera lá, né pessoal é muita gente agora chegou o irmão da Márcia, para quem não sabe e eles gostam de um peixe e eles gostam de um peixe eu já ressaltar aqui também igual muita gente aí é doido para ter seguidor rapaz, esse aí se você tem esse seguidor aí nunca na sua vida já tomei uma pregada aqui nas costas e pensa no ferrão que está doendo esse aí é bom seguidor que nunca acaba e nunca desiste de você temperadinho o Lio já temperou ó, piauzinho então chama chama e aí estamos à deriva na ilha aqui para nós comer dois piaus com lalanja e limão que coisa boa, hein tem vida mais cara mas não quero não olha que delícia ai, deu água na boca eu mesmo cara esse aqui nossa pessoal parece que um limão e um peixe em filtro dá vontade de tomar aquela nossa gente pecado bom demais cara ficou bem fritinho, né sensacional tem mais limão aí? hum hum pessoal, a avó ficando por aqui chegar em casa ainda tem que bater uns concretos ainda subir umas telhas fica ligado no casal do mato lá hum hum que lá você vai saber de tudo que está acontecendo sobre a obra lá, tá fica com Deus aí tamo junto tchau gente hum muito gostoso é o tempero cara que deixa mais saboroso até a hora até a hora batei tchau Obrigado.